Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Atletas Games Bom, estamos de volta com a nossa série e vamos dar continuidade bem bacana Dessa vez eu posso salvar sozinho, tá? Alerta, compartilhamento, salvamento automático, tá vendo? Vou colocar salvamento automático, só foi eu falar, né? E dessa vez eu posso salvar também manualmente, tá? Então, as primeiras partes que a gente teve do jogo aí Eu fui até a hora que o jogo salvava, por isso que deu 40, 45 minutos de vídeo E agora a gente vai tentar fazer no máximo 30 minutos, beleza? Já vai deixando seu dedão no like e compartilhando o vídeo Pra dar aquela força no canal e na série, beleza? Segue a gente também lá na The Live, link na descrição A gente faz live segunda, quarta, sexta, sábado, às 7 horas da noite Tem aplicativo pra Android e iOS, tá? É só fazer um cadastro, confirma o seu e-mail Pois loga lá na The Live, procura por 3Games E clica em follow Valeu? Vamos nessa então? Ei tio, tá dormindo, hein tio? Acordei Tio Despertar Acorda Eita noia Você trabalha para a morte lá, tchau, tchau Eu estava pensando Então, isso pagou bem? Oh, eventualmente Então, enquanto a gente resta de nós está ocupados Stealando, matando, mentindo Lindo, lutando para tentar sobreviver Você tem que pensar todo dia É uma mundo estranha que nós vivemos, Arthur Morgan Você quer ir para a cidade? Ver se podemos encontrar algo mais? Claro, eu tenho algumas áreas para ir Great Vamos ver, já estão prontos Apreparado como a Alfie Apreparado como a Alfie Ela é ela, vai Vai dar merda, hein? Vai dar merda Vambora sim Eu acredito que vá dar merda Vambora sim E se sair desse lugar aqui Vamos E vai cantar a música Eita Escapou o cavalo do cara Vamos ajudar o tio Vamos ajudar o tio Tudo bem, eu vou ver o que está acontecendo Vem, ele é um homem velho Lumbago, realmente Você está bem, amigo? Oh, oi, você não poderia me ajudar Para me pegar o meu outro Carro de volta De lá, você poderia? Eu realmente aprecio a ajuda Eu estou preocupado que esse aqui Vai me botar também Se eu deixar ele Claro, sem problemas Obrigado É o branco É o que está lá Cuidado para poder passar aqui Eita Eita Calma Calma, filho Calma Calma Muita calma toda hora o do ano é isso pai aqui era fi é nós ai tio, sou o cavalinho tio amo totó alô tio vamos embora, o cavalo ta ai vai um tapa na mão o cavalo agora ele que vai buscar alô tio alô tio alô 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 O que tem pra nós aqui? Siga o tio. A cara do tio tá tão vermelha que eu pensei que ele tava até de máscara, mano. É uma confusão. Então, o que você precisa? Ou trocar um whisky para o começo. Ou algo que passar o tempo enquanto estamos esperando as mulheres. Sempre pensando em frente, não é? Tenho 20 dólares. Eu tô comprando. Eu não sei se vou comprar, não. Compre um charum. Eita, charutão. Aqui, ó. Fica aí. Aí. Examinar produto. Danifico um pouco a base do fôlego. Restaura muito a base dos olhos da morte. O que é essa lista de vocês? Ok. Se você está terminando, eu te encontrei fora. Eu não vou ter muito tempo. Eita, o tio vai arrumar a confusão aí. Aqui é a sua boa saúde, meu senhor. Eita. Eita. Bom, bom. Eu snuck into this fancy house. Acting like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Sainte-Neh and then cruising off to Brazil. Ok. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out there in their new Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was going to rob. Why? It seemed easy. They haven't gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Tilly and Karen. There's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Ah, porrada, man. Honrada. You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. Get your hands off, you friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly? You want to find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you, right? Go wait with Uncle Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. What's up? Now, she's asking me to enter. Arthur, look after her. I'm going to go see Karen in the hotel. I'm going to go see Karen in the hotel. I'm going to go see Karen in the hotel. Where is this hotel? I'm going to go see Karen in the hotel. I'm going to go see Karen in the hotel. Come on! Can I help you, sir? I do everything I can manage. Are you doing everything you can? Huh? You too? I'm looking for a girl who came here earlier with a drunk feather, mid-twenties, blonde, you'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, uh, a friend of his? A friend of hers. No trouble now, please! I'm going to go see Karen in the hotel. I'm getting what I'm paying for. No! Get off! You like that? Hey! Who are you? A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. I didn't pay for a hitter. You goddamn animal. Come here! I paid for nothing. I paid for nothing. What the hell are you doing here? No, not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. 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 But... The stupid bastard. The stupid bastard. The stupid bastard was complaining about the bank. Let's go. 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 Keep investigating. Let's go. Let's go. I don't know. Thanks. What do you do? You're silly. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. Eita 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 Que lado ele foi? Eita 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 levanta, levanta levanta tio você não vai ser tão bonito quando eu fiz caramba mano, só pegar esse cara que vai ser fogo você deve ser o vileiro aqui, hein? uuuhuu coloque sua face no muro vem aí Tommy eita você tem ele agora bate dentro, bate dentro bate uma foto sim mano, pera aí tem que bater uma foto sim né desse jeito sim ó pessoal ó inclinar avançado modo foto bate dentro bate até as horas, vai vai matar ele vc 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 Se ele está vivo, nós temos que tentar É, claro É você que eles querem, Dutch Sempre é Charles, vá descobrir o que você pode Cuidado Josiah, pegue Javier Arthur, vá se ajeitar Seja eles quando você está pronto E o que é para mim? Bem, exatamente E o que é para você? Oh Bill, vamos lá Pode se ajeitar em um barril de água Vai vendo Era uma ducha, roupa nova Missão concluída Descanso americano Galera Vou parando por aqui, espero que vocês tenham curtido Só com o dedão, um like Compartilhe o vídeo para dar aquela força E a gente se vê na próxima gameplay, valeu? Forte abraço